Pula, pula, aí... Quebrou as pernas, ali quebrou as pernas, certeza. Cara, se isso não viralizar, não sei o que mais... É, brincadeira. Ué, o câmera pulou. Ah, eu também pulei. Eu entalei, eu entalei. O carro entalou, o carro entalou. Eu entalei, velho. Prendeu a parte da cabeça, eu não sei. E aí, garotinho. Caralho, bicho, o arrombado que faz a thumb do Gal aqui, ó. Já saiu um vídeo jogando o Lyre's Bar. Em nenhum momento eu joguei com o porco. Aí ele botou a minha cabeça no porco. Tá ligado? É. Esse arrombex, ele botou a minha cabeça... Tá errado. E botou o Gal como se estivesse jogando... Salve, tribo. Seu... Eu vou mandar aqui, seu corno. E colocou a Marlene, mata. Caramba, velho. Não, 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 não. Caramba, olha a partida aleatória como vai, velho. Que loucura. Que loucura. Pensou demais. Pensou demais. E aumentou essa compra. É Lyre, velho. É Lyre. Ele não ia jogar dois Ace aí de cara. Ah, velho. Ele não ia. Ele viu que todo mundo mentiu a primeira rodada e falou... Eu vou mentir em dobro, tá ligado? Se eles são mentirosos, eu vou mentir em dobro. Compra essa, eu fico te devendo uma, Estil. Eu conheço esse touro ali, ó. Eu vou na tua, eu vou na tua. Ó lá. Que gosto é isso, que eu humilho dois newbies juntos. É legal, legal. Eu humilho dois newbies juntos. Caramba. Caramba Que delícia, velho, que delícia. Ju é da Escócia, galera. Quem não sabe isso também tá mais perdido que né... Aí não dá nem pra gente começar a brincar um pouquinho aqui, né? Sabe que é a porra da Escócia, cara? É bom que eu tô reestudando um pouquinho aqui o Newlands, velho. Quem não conhece aqui é complicado, galera, porque aí é complicado também da gente brincar, velho. O Newlands é o estádio aqui de Kerberge, né? Não, não é daqui, não. Eu confundi aqui de quinguice. Ah, o bagulho é na África do Sul. Vocês não sabem. Um ladrão! Um ladrão! É, tá achando que a vida do mendigo é fácil? Give me a cigarette. Ah, eu vou dar. Ou não? Ass holy. Não tenho nenhum. Resposta errada. Manda um. Vai ser ataque? Opa, tem lugares aqui, hein? Cara, eu fui roubado, Nibia. Me levaram meu dinheiro, Nibia. Levaram meu dinheiro, Nibia. Ele me bateu com um forrete. Eu tive que dar meu dinheiro pra ele, Nibia. Bom dia e bom final de semana, Tocão Universal. Salve o caceta. Vai se lascar, cara. Depois que começou o Parabéns e o Fluxo, perdeu todos os rondes, zicou tudo a pouco. Ah, zicou o caceta, cara. A casa dos escandel. Não é você que fica aí com esse pensamento negativo em jogo do Brasil. A pouco é onde um relógio falou para o outro. O cara não faz nada e ainda fica toxando. Não, pô, o BT é de boa. Ué, tava aberto? É, fi. Seria o que eu fico mais puto. De tu cagar minha lápis e achar que tem razão, ou ainda copiar essa piada horrorosa do Nibia. Seria o que é pior. Ó, o BT achou a câmera. O BT achou a câmera. Me comeu, me comeu, me comeu, me comeu, me comeu. Ó, o BT... Me comeu, 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 me comeu. Ué. Humilhado. Caramba, que porra foi essa? Agora eu entendi. Tô começando a entender o jogo, viu? Jogo bom, velho. Jogo bom. Começando a entender, velho. Pra trabalhar tem os requisitos, velho. Cês tão atendendo os requisitos? Meu Deus do céu, bicho. Não dou mais nenhuma dica. Caramba, meu irmão. Aí é brincadeira, pô. Peixe não tem aula porque Deus mandou a gente comer peixe, velho. E ele multiplicou o peixe, velho. E ele comia peixe. Você não vê lá, velho. Porra, Deus fez o L e comeu picanha com cachaça. Não tem isso. Vem, 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 vem. Vem, 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 vem. Pera aí. Ó, ó. Caramba. Fala, galera. Estamos aqui, geral. Geral com o nosso amigo. Ó, homem caramuxo. Ó, 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 ó. Pegou essa selfie? Pegou? Peguei. Fala que você pegou. Ah, LNZ. Pior que esse cara deu uma bala de Eagle também no eco deles de TR, velho. Os caras forçaram, velho. Mas a B já é nossa, né? Não, a B não é nossa, não. Ah, LNZ. Vai pra casa do cara. Caramba, cara. Que isso? Desconectado. Desconectado. Ainda dá tempo do refound, velho. Aqui eu fui de refound. Pior jogo que eu já joguei. De todos esses, velho. Dos ruins, esse foi o pior. Refound. Segunda fase, rapaziada. Ô, Gal, você quer tentar um meta diferente, que é gravar os monstros? Eu também acho que dá legal isso aí, velho. Vamos testar isso aí, vai. É, tenta gravar os monstros, não gravar tudo aqui, é cena da vida, tá ligado? Olha lá, ele já tá filmando, ó. Já tá com 60% de câmera. É brincadeira. Já tá com 60% de gravação, pô. Eu tinha que ver, quando ele entra nessa do Move Make, lá em Paris, ele pegou um celular e falou, vai lá, Liminha, que eu vou tirar umas fotos. Estil, eu nunca vi tanta foto ruim na minha vida, velho. Isso que é, essa era a profissão dele, né? Essa era a profissão dele. O pai é formado, só foto ou osso. E o Liminha fazendo pose lá. Não, não, mas calma, parou, 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 que tu mandou bem a do Sol. E tu falou que tu nunca teve foto tão bonita. Não, que tu mandou a foto, a da Arábia tu mandou, a da Arábia tu brilhou. É, tem que respeitar também. Louca, caralho. Vai. Vamos esperar que eu tenha duas. De primeira, de primeira. Valeu, Liminha. Caramba, tá eu e o Liminha na ponta de novo. O BT, ele só nasce no meio, Liminha. Ele tem caminho livre. É, o dia é essa, né? Ainda bem, né? E ao pay the mother? Porque aí vocês têm certeza que o pai vem pro resgate. Imagina o melhor se lascando logo cedo. Hum. Ai, meu Deus. Ai, 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 me ajuda, gai, me ajuda, me pegaram. Me pegaram aqui, gai, que isso. Ó, me ajuda. Me ajuda. Me pegaram aqui, gai, ó. Me ajuda, cameraman. E vocês não vão fazer nada, porra. Se você não tiver quatro, se você não tiver quatro, pode chamar. Tá sonquinho demais. Humilha ele, Agnello. Humilha ele, Agnello. Humilha ele, Agnello. Tá sonquinho. Eu tenho dois, tá ligado? Eu não tenho nenhum. Eu não tenho nenhum. Ele não tem... Ele não tem três. Aí, boa, Agnello. Vai na dele, Agnello, que você vai bem, Agnello. Vai na dele, que você vai bem demais, Agnello. Toma aí, ó. É jogo do mentiroso, Agnello. Fica confiando no cara do seu lado. Bem feito aqui, Agnello. Magno demais. Aprenda com a língua. Tenta que é de grado. Que eu amo. Que eu amo.